Vinde, ó Deus, em meu auxílio Socorrei-me sem demora Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é e sempre, amém Aleluia Já o dia nasceu novamente Supliquemos orando ao Senhor Que nos guarde do mal neste dia E por atos vivamos o amor Põe a freios, a língua e a modere Dá discórdia evitando a paixão Que nos vele o olhar e o defenda Da vaidade e de toda ilusão Sejam puros os seres no íntimo Dominando os instintos do mal Evitemos do orgulho o veneno Moderando o impulso carnal Para que no final deste dia Quando a noite em seu curso voltar Abstinentes e puros possamos Sua glória e louvores cantar Glória ao Pai e ao Seu Unigênito E ao Espírito Santo também Suba aos três o louvor do Universo Hoje e sempre nos séculos Amém Despertai vosso poder Ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Ó pastor de Israel Prestai ouvidos Vós que a José apacentais Qual um rebanho Vós que sobre os querubins vos assentais Apareceis cheio de glória e esplendor Antifraim, Benjamim e Manassés Despertai vosso poder Ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Convertei-nos, ó Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós Seremos salvos Até quando, ó Senhor, vos irritais Apesar da oração do vosso povo Vós nos destes a comer o pão das lágrimas E a beber destes um pranto E os salvos Arrancastes do Egito esta videira E expulsastes as nações para plantá-la Diante dela preparastes o terreno Lançou raízes e encheu a terra inteira Os montes recobriu com sua sombra E os cedros do Senhor com os seus ramos Até o mar se estenderam seus sarmentos Até o rio seus ebentos se espalharam Por que razão vós destruíste sua cerca Para que todos os passantes a vindimem O javali da mata virgem a devaste E os animais do descampado nela pastem Voltai-vos para nós, Deus do Universo Olhai nos altos céus e observai Visitai a vossa vinha E protegei-a Foi a vossa mão direita que a plantou Protegei-a e ao rebento que firmastes E aqueles que a cortaram e a queimaram Vão perecer ante o furor de vossa face Pousai a mão sobre o vosso protegido O Filho do homem que escolheste para vós E nunca mais vos deixaremos, Senhor Deus Dá-nos vida e louvaremos vosso nome Convertei-nos, Senhor Deus do Universo E sobre nós iluminai a vossa face Se voltardes para nós Seremos salvos Demos glória a Deus maior e potente E ao Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Despertai vosso poder Ó nosso Deus E vinde logo nos trazer a salvação Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor Dou-vos graças ao Senhor Porque estando irritado Acalmou-se a vossa ira E enfim me consolastes Eis o Deus meu Salvador Eu confio e nada temo O Senhor é minha força Meu louvor e salvação Com alegria Bebereis no manancial da salvação E direis naquele dia Dai louvores ao Senhor Invocai Seu Santo Nome E anunciai Suas maravilhas Entre os povos proclamai Que Seu nome é mais sublime Louvai cantando ao nosso Deus Que fez prodígios e portentos Publicai em toda a terra Suas grandes maravilhas Exultai cantando alegres Habitantes de Sião Porque é grande em vosso meio O Deus Santo de Israel Glória ao Pai, ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Publicai em toda a terra As maravilhas do Senhor Exultai no Senhor Nossa força E ao Deus de Jacó Aclamai Cantai salmos Tocai tamborim Arpa e liras Suaves Tocai Na lua nova Soa e a trombeta Na lua cheia Na festa Solene Porque isto é costume Em Jacó Um preceito Do Deus de Israel Uma lei que foi dada A José Quando o povo saiu do Egito Eis que ouço uma voz Que não conheço Aliviei as tuas costas De teu fardo Cestos pesados Eu tirei de tuas mãos Na angústia Me enclamastes E te salvei De uma nuvem Trovejante Te falei E junto às águas De Meriba Te provei Ouve meu povo Porque vou te advertir Israel Ah se quisesses Me escutar Em teu meio Não exista Um Deus Estranho Nem adores A um Deus Desconhecido Porque eu sou Teu Deus E teu Senhor Que da terra Do Egito Te arranquei Abre bem A tua boca E eu te sacio Mas meu povo Não ouviu A minha voz Israel Não quis saber De obedecer-me Deixei então Que eles seguissem Seus caprichos Abandonei-os Ao seu duro coração Quem me dera Que meu povo Me escutasse Que Israel Andasse sempre Em meus caminhos Seus inimigos Sem demora Humilharia E voltaria Minha mão Contra o opressor Os que odeiam O Senhor O adulariam Seria este Seu destino Para sempre Eu lhe daria De comer A flor do trigo E com o mel Que sai da rocha O fartaria Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Exultai no Senhor Nossa força O reino de Deus O reino de Deus não é comida nem bebida Mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo É servindo a Cristo desta maneira Que seremos agradáveis a Deus E teremos a aprovação dos homens Portanto Busquemos tenazmente Tudo o que contribui para a paz E a edificação de uns pelos outros Penso em vós Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Para mim Para mim foste sempre um socorro Nas vigílias suspiro por vós Glória ao Pai Glória ao Pai Glória ao Pai e ao Filho 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 Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Filho Glória ao Pai e ao Espírito Santo Glória ao Pai e ao Espírito Santo Penso em vós no meu leito de noite Nas vigílias suspiro por vós Anunciai ao vosso povo a salvação E perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abra ao nosso Pai De conceder-nos que libertos do inimigo A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e justiça diante Dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo, ó menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que é sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus, Pai, onipotente E a seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Anunciai ao vosso povo a salvação E perdoai-nos, ó Senhor, nossos pecados Bendigamos a Deus, nosso Pai Que protege os seus filhos e filhas E não despreza suas súplicas E peçamos-lhe humildemente Iluminai, Senhor, os nossos caminhos Nós vos damos graças, Senhor Porque nos iluminastes Por meio do vosso Filho, Jesus Cristo Concedei-nos a sua luz Ao longo de todo este dia Iluminai, Senhor, os nossos caminhos Que a vossa sabedoria hoje nos conduza Para que andemos sempre pelos caminhos De uma vida nova Iluminai, Senhor, os nossos caminhos Ajudai-nos a suportar com paciência As dificuldades por amor de vós Afim de vos servirmos cada vez melhor Na generosidade de coração Iluminai, Senhor, os nossos caminhos Dirigir e santificar nossos pensamentos Palavras e ações deste dia E dar-nos um espírito dócil As vossas inspirações Iluminai, Senhor, os nossos caminhos Pater nostre, vies in cielis Santificia, Senhor, os nossos caminhos Santificia, os nossos caminhos Santificia, o nome do vosso Filho 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 Conceder-nos perseverar na meditação de vossa palavra E viver iluminados pelo esplendor de vossa verdade Por nosso Senhor Jesus Cristo Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor nos abençoe Nos livre de todo mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém